Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, uma das maiores virtudes de um homem, de uma sociedade, de uma torcida é valorizar as dificuldades pra você valorizar ainda mais as conquistas, né? Acho que você tá entendendo o que eu tô falando. O Bahia, ele passou por muitos anos, por muitos, muitos anos mesmo, assim, em situações caóticas, com a maioria dos clubes brasileiros, a maioria dos clubes grandes brasileiros, dificuldades financeiras, campanhas vexatórias, inclusive o Bahia chegou a jogar uma terceira divisão, né? Acho que isso é algo que a gente não pode nunca esquecer, sabe? E hoje, o Bahia é um time extremamente competitivo, financeiramente, extremamente saudável, né? Acabou abrindo a sua SAF pra alguma venda e trouxe de contrapartida o melhor investidor que ele poderia ter no mundo, qualquer clube no mundo hoje, qualquer clube no mundo hoje, iria ter um grupo City como investidor. O Bahia conseguiu isso, tá? Num Brasil, no país do futebol, qualquer, vários clubes gigantes poderiam conseguir esse investimento, mas foi escolhido o Bahia. Só que as pessoas esquecem de valorizar isso. E o Rogério Senne, ele basicamente abriu o coração dele na coletiva, ele desabafou. E se você viu o pós-jogo que eu fiz ontem no Bahia, ele basicamente falou tudo o que eu falei. Tudo o que eu falei, sabe? E ele desabafou, porque realmente tem algumas coisas que não dependem do Rogério Senne. Desculpa se você tá vendo esse vídeo aí e você acha que eu tô falando bobagem, mas eu queria dizer pra você mesmo que tá pensando isso, cara. Desculpa, nem tudo depende do Rogério Senne, sabe? O carro que quando você começa a acelerar, você não começa a acelerar e ele já sai a 200 km por hora, não. Ele precisa passar quilometragem a quilometragem pra poder chegar a 200 km por hora, 300 km por hora, sabe? É assim que funciona. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você o que o Rogério Senne falou e a gente vai comentar um pouquinho sobre o que alguns, o que alguns colocam muitas vezes o Bahia a perder. E olha que quem tá falando aqui não é um torcedor do Bahia. Eu não nasci torcedor do Bahia, eu não nasci em Salvador. Mas quem tá falando aqui é um entusiasta do futebol nordestino, sabe? Um cara que respeita muito. Muito mais, inclusive, do que muitos torcedor que se acham no direito de querer diminuir o trabalho de alguém. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo. Antes de mais nada, pedi pra você, ó, se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. A gente tá trabalhando todo santo dia pra trazer conteúdo pra vocês aqui, informações do Bahia. O Bahia que tá fazendo uma campanha gigante, uma temporada maravilhosa. Apesar de muitos, tá? Mas tá fazendo uma campanha maravilhosa. E óbvio, a gente não vai deixar de falar do Bahia de jeito nenhum. Então, te escreve aqui. Dá essa moral. Aqui a bandeira é o futebol nordestino. Eu falo do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração. Quase que não sei o meu coração. Com todo o respeito que se deve, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha no que o Rogério Senna falou? Eu vou colocar aqui no Instagram, né? Porque eu vi, inclusive, esse trecho aqui no Instagram do meu amigo Pucco, né? Onde ele falou com o Rogério Senna. Ele fez uma pergunta e o Rogério Senna respondeu. Não sei se foi ele que respondeu a pergunta, que fez a pergunta. Mas o Rogério Senna, ele respondeu na coletiva. Eu acho muito pertinente a gente observar isso. Vamos lá. Outra coisa. Me parece, muitas vezes, e eu acho legal cobranças e tudo, respeito sempre, vocês tratam sempre. Mas me parece que o Bahia jogou todos os últimos 20 anos no G4. E que hoje, infelizmente, nós estamos no G6. Estamos num decréscimo muito grande. Então, assim, cara, vamos tentar viver um pouco mais isso. Eu não sei onde vai dar, não sei se nós conseguiremos nos sustentar até o final. Repito, gostaria muito de entregar entre primeiro e sexto lugar ali, tá? Mas vamos tentar desfrutar um pouco mais, cara, do que é o campeonato brasileiro de um jogo como esse. Eu juro, eu vou ficar muito orgulhoso pra casa. Não pelo 3x0, hein? Mas pelo que o time produziu durante... Foi lineado, do começo ao fim. É o Atlético Mineiro. Esse time tá na semifinal da Copa do Brasil e com grande chance de chegar à semifinal da Copa Libertadores. Você imaginou se ano que vem a gente conseguir uma vaga? Você imaginou se a gente estiver enfrentando esse time numa Copa Libertadores, que orgulho ia ser pro... Então, assim, entre... Eu acho que criticar vale, reclamar, não tem problema nenhum. Eu acho que nós fizemos por merecer as críticas do último jogo. Mas, cara, vamos pegar firme esses 12 jogos. São 80 dias praticamente pra acabar o ano pra gente. E se a gente conseguir, é um feito que há muitos anos... 35 anos, tô errado? Foi 89 a última participação do Bahia em Copa Libertadores. Pô, vamos tentar, cara. Se não der a Libertadores, vamos tentar uma pré. Mas vamos lá, vocês não querem viver isso aqui? Muitos de vocês, como jornalistas, não viveram isso aqui. Então, vamos aproveitar esse momento. Vamos todo mundo junto. E no final do ano, façamos um balanço. Eu já atendo todos vocês aqui, ó. Sentemos, fazemos um balanço. E aí nós conversamos o que foi, o que podia ter sido melhor, o que deu errado. Qual foram as minhas falhas, qual foram as falhas dos atletas, qual foi a falha da direção, né? E a gente tenta melhorar pra... Cara, se você viu o pós-jogo que eu fiz ontem, você tá vendo exatamente as palavras que eu coloquei ontem, cara. Porque, assim, as pessoas esquecem que ano passado, quando o Rogério Senna chegou, ele chegou brigando contra o rebaixamento. As pessoas, elas esquecem que ano passado, o Rogério Senna conseguiu, junto com o Bahia, com o seu torcedor, com a diretoria, livrar o Bahia do rebaixamento na última rodada. As pessoas se esquecem que a última Libertadores que o Bahia jogou foi em 89. Eu tinha 4 anos de idade, eu tenho 38, 34 anos atrás, cara. Então, assim, eu acho, sabe, de uma... Procurar até uma palavra mais leve aqui. Eu acho de uma covardia tão grande isso, cara. O Bahia ontem triunfou em cima do Atlético Mineiro, cara. Como o Rogério falou, um time que tá na semifinal da Copa do Brasil, e um time que tem muitas chances de chegar na semifinal da Libertadores da América. Um time que recentemente foi campeão brasileiro. Sabe? E o Bahia conseguiu um triunfo gigante. E as pessoas ficam querendo remoer problemas, sabe? Querendo colocar o Bahia ainda numa rota que não é a dele. E quando eu falo rota é o seguinte, como o Rogério falou, parece que o ano passado o Bahia fez uma campanha de, sei lá, de campeão brasileiro, e esse ano tá em declínio. Não tá em declínio, velho. Aí fica nessa conversinha de que, ah, mas perdeu o estadual. Pô, velho, tu tá preocupado de verdade com o estadual, irmão? De verdade. Olha no meu olho aqui. Tu tá preocupado com o estadual, irmão? Quantos títulos estaduais o Bahia tem, irmão? Pelo amor de Deus, cara. É pensar muito pequeno. Me desculpe. É pensar muito pequeno, cara. O Bahia tá fazendo uma baita de uma temporada. Sólida. Consistente. Claro que tem percalços no caminho, tem dificuldades no caminho. Mas, cara, a ponto de eu ver cara falando assim que tá ruim. O que é que tá ruim, irmão? Ruim tá pro esporte da Série B, cheio de dívida, penando pra entrar no G4, irmão. E eu sou do esporte, vocês sabem disso. Ruim tá pro vitória brigando pra não cair, cara. Sabe? Ruim tá pro atleta goianês que já tá basicamente rebaixado. Ruim tá pro Ceará. Não tá ruim pro Bahia, velho. E tem que desfrutar, cara. Ó, se você tem um campeonato de pontos corridos e você não desfruta triunfos como o de ontem, você tá no caminho errado, irmão. Você vai desfrutar só na última rodada. Pelo amor de Deus. Então o que o Rogério tá falando é que eu vejo como um desabafo mesmo de que ele até respira. Ele fala... Sabe? Ele até respira procurando as palavras pra falar, porque realmente tem que ter muita paciência, cara. E vai ser maravilhoso pra todo mundo. Eu acho que a energia que a gente pode passar pro Bahia conquistar isso é muito mais benéfica do que ficar apontando coisa que já passou. Jogo ruim, os caras sabem quando joga mal, velho. O Rogério, ele sabe quando erra. Os jogadores sabem quando jogam mal. A partida que o Everaldo fez ontem foi uma resposta pra aquele jogo horroroso que ele fez contra o Flamengo. Eles sabem quando jogam mal, gente. Então, cara, não precisa potencializar isso. Tem que cobrar, óbvio. Mas tem que desfrutar também, cara. Um triunfo gigante como o de ontem. Sabe? Então, eu acho que o Rogério tá certíssimo. Se você não viu o meu pós-jogo, eu vou deixar aqui pra você ver no último vídeo do card aqui, que eu falei exatamente isso. Sabe? Eu acho que o torcedor do Bahia, ele precisa, gradativamente, ir desfrutando essas conquistas, cara. Vai ser massa demais. Cara, vocês não sabem o quanto que eu tô torcendo. O quanto que eu tô torcendo pra ver o Bahia e o Fortaleza no que vem na Libertadores. Direto. Direto. Se for até numa pré-lhebre, direto. Mas tem a possibilidade de ir direto até um quinto ou um sexto colocado, dependendo do resultado. Possivelmente a Libertadores vai ganhar um time brasileiro. E possivelmente também a Sul-Americana vai ser um time brasileiro também. Sabe? Então isso pode acontecer, velho. De a gente ter direto. Na fase de grupo, direto já. Fortaleza e Bahia. Sabe? O que eu tô torcendo pro Vitória ficar na primeira divisão, irmão? O que eu tô torcendo pro esporte, pro Ceará subir, pra gente ter ano que vem cinco times do Nordeste. Agora, desses cinco times aqui, tem um que é um privilegiado. Que tem um grupo City, que é o Bahia. Sabe? E a gente tem que valorizar isso. Essa é a minha opinião. Comenta aqui, quero saber a tua opinião. E daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo pra você, tá bom? Um abraço. Se inscreve aí. Dá essa moral. Tchau, tchau.